Mas há uma aluna ideal, com notas e modos perfeitos, uma que se destaca entre seus colegas e, acima de tudo, também respeita as professoras. A aluna que toda mãe desejaria ter como filha, a escolhida como aluna do mês é Amira Saeed. A aluna desse mês e dos outros também, parece que só tem ela na escola. Olha só essa merda!